Abra a Puteira! Que é disso, que é disso! Vai chegar, vai chegar! Olá meu Brasil da Vaquejada! Já estamos de volta com mais uma edição do seu programa Abra a Puteira! E hoje a nossa equipe se encontra novamente 2023 aqui no Parque Fernando Magalhães Piracuruca no estado do Piauí E o slogan é lá muito forte que eu faço questão de mais uma vez ler essa mensagem que fica lá logo em cima ali do brete da saída do vaqueiro e do boi A paixão é o combustível da vida Sem sombra de dúvidas é por esse combustível que Marcelo Mendes e toda a família junto com Leonardo promovem este grandioso evento de vaquejada Festa do Vaqueiro de Piracuruca do Vaqueiro e do Criador É tudo que a gente vai mostrar a partir de agora pra você aqui no Abra a Puteira em nome dela que também é patrocinadora desse evento a nossa ração integral Mix a ração que alimenta toda a nossa tropa campeã da vaquejada brasileira Escolha ser campeão É isso aí Vamos agora ou a partir de agora mostrar pra você este show de vaquejada piauiense nordestina brasileira Abra a Puteira Vamos simbora Piracuruca Piracuruca é uma das cidades mais bonitas do interior do estado do Piauí Ela fica localizada a 208 quilômetros da capital Terezina Fica bem a caminho de uma das cidades famosas também por suas praias Parnaíba A cidade de Piracuruca tem aí aproximadamente hoje 28 mil 952 habitantes e foi fundada em 28 de setembro do ano de 1889 A cidade também ficou conhecida pela produção de cera de carnaúba e o comércio em geral é a principal fonte de renda do município Mas hoje a cidade também se tornou grande polo do agronegócio nordestino E este mercado teve o seu aquecimento exatamente de uma maneira muito forte com a realização com a chegada da vaquejada em conjunto com a exposição agropecuária e leilão promovidos anualmente aqui na Fazenda e Aras Taço Felipe O evento chega de forma muito forte já nas suas primeiras edições atraindo pra cá a atenção de investidores criadores e de toda uma cadeia produtiva vaqueiros e um mundo de gente apaixonada pelas festas de vaquejada Ei meu Brasil da vaquejada vou dizer uma coisa pra você toda vaquejada tem esse privilégio de ter um governador de estado aqui na arquibancada assistindo a competição revendo grandes amigos fazendo novos amigos e vou dizer uma coisa pra você se brincar até narrar uma vaquejada ele já tá sabendo viu governador em nome de Marcelo em nome de Léo de todos que promovem esse evento em nome de toda a categoria vaqueira o nosso agradecimento pela sua visita a um evento de vaquejada claro aqui no seu estado um estado aí que tem um nome e um prestígio já muito alto e levando em conta esse evento aqui aí foi que cresceu viu Olha tô muito feliz de estar prestigiando esse evento aqui promovido por esse grande amigo Marcelo e o Léo que eu conheço de muito tempo eles que tem esse parque aqui Fernando Magalhães e que promovem esse evento que tem esse circuito que faz parte do circuito da vaquejada no estado do Piauí que é o melhor circuito de vaquejada do Brasil eu não tenho a melhor dúvida eu tô aqui com o Paulo Zabulon que coordena a associação de vaquejada aqui do Piauí e promove um circuito organizado respeitando todas as regras que são exigidas para o bom trato dos animais isso é muito relevante e que consegue atrair competidores de praticamente todos os estados do Brasil que tem a vaquejada como referência como esporte especialmente do nordeste brasileiro então eu tô aqui muito feliz de prestigiar esse momento aqui com o Marcelo com o Léo com o Paulo com vários líderes aqui do estado do Piauí e também vendo que é algo que gera emprego gera renda que é o que mais interessa ao governo do estado eu sei que você é um programa aí que tem muita audiência o Abre a Porteira né Gil e quero dizer pra todo o nordeste todo o Brasil que o melhor circuito de vaquejada do mundo é o do Piauí então pode visitar cada uma das etapas essa aqui em especial em Piracuruca o município importante do norte do estado do Piauí e que tá tendo o privilégio de receber centenas ou até milhares de pessoas de fora do estado pra esse momento aqui que tem também a culinária tem também o entretenimento é artístico e cultural o entretenimento é algo importante para o povo mas você gerar esse ecossistema com a feira com a exposição agropecuária também mobilizando os pequenos negócios da região você gera emprego e renda com o investimento aqui feito só a vaquejada ela já gera uma quantidade de recursos enorme que vai circular então isso movimenta a cidade movimenta a economia e portanto a gente apoia como eu disse obedecendo a legislação tem o nosso apoio sim e por isso que a gente tá aqui também prestigiando os amigos mas também o evento importante aqui do estado do Piauí na vaquejada tem o puxador e tem o estereiro Marcelo encosta aqui do governador nesse caso aqui o Marcelo é o puxador você é o estereiro porque é preciso que haja justamente esse incentivo esse apoio do governo estadual seja do Piauí seja do Ceará seja de qualquer estado da nossa federação então Marcelo você que já nasceu forte nós já vimos aqui presenças importantes nos eventos anteriores e agora com a presença e de uma forma muito espontânea muito pra cima de que dando a entender de que tá gostando realmente aí eu tenho certeza que a tendência é a vaquejada do Pauco Fernando Magalhães e esse evento como um todo crescer cada vez mais com essa esteira significativa importantíssima do governador né com certeza é uma alegria muito grande receber o governador Rafael aqui ele que é um entusiasta da vaquejada eu sou o vice-presidente da VAP e o Paulo Zabulon é o presidente a gente que vem levantando essa bandeira e sempre que procuramos o governador Rafael ele estava de prontidão pra nos atender não só a corrida do Pauco Fernando Magalhães porque na realidade a corrida do Pauco Fernando Magalhães ela é uma etapa da VAP que hoje é um dos maiores circuitos de vaquejada do Brasil e graças ao governador Rafael Fonteles que entendeu a importância para essa atividade esportiva que gera muita oportunidade de emprego e renda para as pessoas ele entendeu e está apoiando a gente com muita força em todas as etapas em todos os eventos ganha a vaquejada ganha o público ganha a sociedade piauiense e o Piauí vai ganhar com certeza o destaque que ele merece eita grande Paulo que coisas boas acontecem nesse Piauí a cada etapa da VAP a cada encontro de vaqueiros a cada festa de vaquejada é o circuito da VAP esse ano ganhou um presente que foi o governador Rafael ele abraçar a proposta do circuito da VAP de estender ao estado completo já levamos a etapa ao sul do estado que foi em Valença e estamos trazendo agora uma etapa ao norte ou seja conseguimos abraçar o Piauí de norte a sul graças ao nosso governador Rafael que abraçou a ideia que nos apoia e é um grande responsável pelo nosso avanço governador muito obrigado isso aí dá aí o registro e que fique como exemplo para outros governadores mais que se unam que apoiem que batam essa esteira que venham que participam que direto ou indiretamente ou presencialmente ou não agora é muito bom quando vem presencialmente caramba como é bom e quando tem um que é espontâneo como esse aqui governador eu falei no início da entrevista que de repente você sabia estava sabendo até narrar vamos narrar um boi aí conversa rapaz eu tenho um amigo que brincava muito na época da escola narrando então vou fazer aqui com o Marcelão vai Marcelo vai descendo vai descendo representação governo do estado valeu boi valeu boi abre a porteira e manda boi classificatório na categoria feminina profissional as melhores amazonas do brasil estão no fag Fernando Magalhães em viraculano do Piauí vai dar um boi vai dar um boi vai dar um boi para vir para a festa de hora para ele vir no protetorical para a pedroca tem que jogar ele ir trancar na direita como vai quiser que ele é brincade vai dar um boi e a gente continua registrando aqui a presença de importantes visitantes espectadores que vieram esse ano de 2023 ou melhor que estão vindo porque a cada dia a gente está tendo aqui a honra de receber pessoas importantes do mundo rural ou do mundo da política e eu estou aqui com o senador Marcelo Castro e que grandeza hoje o estado do Piauí realmente pode comemorar com esse evento que está aí chamando a atenção de toda a cadeia rural né senador como é que você está chegando como é que você está vendo esse complexo aqui tão bacana tão bonito e que está elevando aí o seu estado aí para o Brasil e para o mundo inteiro gostei quando você falou que tem o meio rural e o meio político eu sou por coincidência as duas coisas que coisa boa eu sou médico psiquiatra mas desenvolvo atividade de pecuarista há 40 anos e sou senador pelo Piauí função que me orgulho muito e estou verdadeiramente encantado com o que eu estou vendo aqui em Piracuru uma coisa fantástica extraordinária feita aqui pelo Marcelo pelo Leonardo que não existe no Piauí não conheço pelo menos eu não conheço em nenhuma cidade do Piauí uma estrutura como essa daqui uma estrutura privada já tem estruturas públicas e chego próximo disso daqui mas estrutura privada é a primeira que eu estou vendo então quero parabenizar aqui o Marcelo ao Leonardo por esse evento tão expressivo tão importante para o Piauí isso tem um valor cultural inestimável é verdade porque nem todos sabem o Piauí tem uma peculiaridade com relação aos outros estados do Nordeste que todos os demais estados do Nordeste foram colonizados do litoral para o interior o Piauí não o Piauí foi o contrário foi colonizado do interior para o litoral inclusive nem litoral nós tínhamos inicialmente e o Piauí foi colonizado exatamente pela pata do boi os vaqueiros que adentraram essa região aqui do interior ou do Nordeste que vieram da Bahia que vieram do Pernambuco e aí colonizaram todo esse Piauí e nós estamos aqui preservando a nossa cultura além disso nós temos que ver que um evento desse aqui além de ser um evento cultural também um evento que é uma diversão que é um evento que traz turistas que eleva o nome da cidade e que as pessoas vêm para cá para preservar a cultura para se divertir para se relacionar e o mais importante de tudo é a geração de emprego você imagina quantas pessoas têm empregado hoje aqui para manter uma estrutura dessa funcionando tudo isso gera uma economia local que todos saem ganhando então mais uma vez parabenizar aqui ao Marcelo ao Leonardo por essa festividade tão importante para a nossa querida cidade de Piracuru então Marcelo você que a gente vê faz um evento como esse ao lado de sua família Leonardo sem fins lucrativos a gente não vê você medindo o que você está investindo então escutar tudo que você escutou agora aqui do senador isso para você é um valeu boi e a gente escutando isso as palavras do nosso ídolo então o senador Marcelo eu sempre brinco com ele que eu ainda criança eu tinha essa a gente a gente escolhe time para torcer a gente escolhe alguma coisa sempre para torcer a gente tem lado e o PMDB hoje o MDB sempre foi meu partido que eu sempre torcei desde os tempos do senador Alberto Silva que foi uma inspiração tanto política como como profissional da engenharia ele que tanto honrou também a engenharia do nosso estado então a gente está aqui hoje com o senador Marcelo meu ídolo na política meu amigo pessoal Castro Neto que tive a oportunidade de sermos contemporâneos de curso de faculdade então assim é uma alegria muito grande e eu quero aproveitar disso que nós nesse momento estamos falando de vaquejada de já pedir a eles para sempre manter esse apoio lá no legislativo no senado na câmara para que a nossa vaquejada se fortaleza cada vez mais e que ela seja enfim legalizada para que a gente faça uma vaquejada legal com respeito ao bem-estar dos animais como todos estão observando aqui é uma grande alegria estar com o senador e com o meu amigo Marcelo meu amigo Castro Neto aqui é uma grande alegria o que o Marcelo falou estou só pegando carona porque eles falam tudo que eu ia falar mas sem sombra de dúvidas a presença hoje aqui do deputado Castro Neto é fundamental porque eles precisam enquanto políticos enquanto homens que de fato legislam e levam os anseios do povo como a cultura nossa nordestina levam lá para Brasília para que de fato conforme o Marcelo falou reforcem através de leis movimentos como a nossa vaquejada então para nós é importante que vocês venham mais vezes aqui deputado não só abraçar amigos como Marcelo Léo e outros tantos amigos que vocês têm aqui mas que acima de tudo você venha para sentir de perto o que tudo isso representa para nós para que você possa chegar lá em Brasília e dizer tem que fazer valer o goi daquele nosso povo lá é verdade em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar o Marcelo o Léo já conheço os meninos há muito tempo fazendo essa vaquejada é um evento que é esportivo é cultural gera emprego e renda e tudo isso condicionado olhando o cuidado com o bem-estar dos animais e que pode contar com o nosso apoio é muito importante para o Nordeste como o senador falou nós tivemos a interiorização do centro para o litoral os vaqueiros fazem parte da nossa cultura um povo que não cuida das suas raízes não cuida da sua cultura não tem uma história não tem um futuro fica absorvido pelos outros é muito importante lembrar de onde veio homenagear os vaqueiros eu conheço o Marcelo há muito tempo é um empresário bem sucedido com a cabeça centrada Marcelo dá os parabéns a você e o Léo e se o Brasil tivesse mais empresários como vocês eu tenho certeza que a gente estaria num país bem melhor então o trabalho a geração de renda para mudar a vida das pessoas que é esse nosso objetivo e contem com o nosso apoio isso é fundamental que a gente tenha outros leonardos outros Marcelos no Nordeste para que a gente alavanque cada vez mais o agronegócio só um detalhe aqui Leonardo aproximadamente quantos animais nós temos na expulsão e depois você me fala quantos animais aproximadamente nós temos aqui correndo na vaquejada na expulsão como um todo na expulsão como um todo tem 350 animais 350 animais 350 animais e na vaquejada olha na vaquejada nós temos aproximadamente aqui na dependência do parque 800 cavalos e mais ou menos 1.200 gatos 800 cavalos tinha pensou? que coisa fantástica alguém que é bom de matemática chama para mim aí quantos animais mais ou menos? 1.350 2.350 animais e um detalhe conforme falou aqui e defendeu o deputado desses animais todos eles muito bem zelados muito bem tratados nós temos imagens inclusive lá da alimentação da boiada feita com tratores com homens com cuidado com zelo os cavalos da mesma forma mas eu queria só concluir nós como um todo responsável pela legalidade da vaquejada aqui para vocês terem uma ideia nós temos aproximadamente 180 caminhões essas delegações vieram aí praticamente do Brasil inteiro o nordeste está aqui em peso então é alegria muito grande a gente está recebendo esses amigos e por onde a gente anda também defendendo a bandeira do Piauí nós também somos bem recebidos e é assim a vaquejada a exposição o mundo rural é isso é confraternização geração de oportunidade para todos nós e pé no chão pé no torrão onde a gente nasce o mundo rural na alma de cada nordestino exatamente pé no chão sempre a gente costuma dizer assim abre a porteira e manda boi é seu menino ademais cabe a cada um de nós seguir batendo essa importante esteira uma esteira rochada mesmo de verdade para Marcelo Mendes e para toda a sua família para que eles continuem a cada evento dando essa importante contribuição ao mundo rural como um todo e em especial a nossa vaquejada né abre a porteira balança a boiada e manda boi com fé em Deus afinal este gigante público que vem para cá todo ano e que lota as arquibancadas e camarotes gosta mesmo é de ver os vaqueiros e vaqueiras descendo na boiada especialmente na hora das eliminatórias hora em que entra em cena a boiada mais forte e aí você já sabe né cada um aqui escolhe lá na arena aquele ou aquela vaqueira que se depender da torcida de cada um com certeza levantará o troféu de primeiro lugar e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Eles estão iniciando na carreira Garotada aqui também ganha um incentivo da direção do evento Para que amanhã se tornem grandes vaqueiros Marcelinho, anfitrião da prova, filho de Marcelo Mendes Está nessa escolinha Portanto, aluno do professor Chiquinho Lucena E o mestre, até me adiantou lá nos bastidores Falou o seguinte, é disso Esse garoto tem futuro Uma coisa é certa, estas escolinhas de base espalhadas por todo o Brasil Tem um papel importantíssimo na descoberta de grandes campeões do futuro da vaquejada No final desta disputa o resultado foi Dois alunos do professor Chiquinho Lucena classificados É mole, Marcelinho que entrou entre os dez classificados E em especial Carlos Henrique que sem racha levantou o troféu de campeão da prova O troféu fica para casa, Parque Fernando Magalhães E se houve emoção na entrega da premiação, ora se não, repare aí, acompanhe Regilson Tello estava ali atrás, revogando que não aceitava racha Eu disse para ele, só vai ter racha depois Carlos Henrique perder Enquanto Carlos Henrique estiver dentro, não vai ter racha não Agradecer a doutor Marcelo Pedir desculpa por alguns incidentes, a todos Que imprevistos acontecem, ninguém sabe a hora E dizer para vocês que tudo que vier a acontecer na vida desse rapaz daqui para frente Ele é justo e mérito, merecedor Esse menino não tem uma gota de maldade no coração Ele tem sim um coração grande Para aprender tudo aquilo que a gente tem para ensinar para ele Carlos Henrique, cara, você só me dá orgulho E o meu maior orgulho que eu recebi hoje Foi ter amanhecido o dia E dizer para vocês que eu tenho um aluno que começou a montar cavalo No mês de março E quando Deus quer nada é difícil Basta a gente correr atrás de nós Marcelinho, cara, parabéns, meu irmão Você é um motivo de orgulho para mim Parabéns, viu? Muito obrigado por você ter me dado essa alegria O Chiquinho está formando não só esportivamente, a parte técnica Eu conheço o Chiquinho, ele é muito exigente com relação a essa parte E eu não entregaria o meu filho para uma pessoa que eu não confiasse Tem responsabilidade, tem horário E quanto gratificante é esse trabalho que você está desenvolvendo, Chiquinho Que é formando essa nova geração de vaqueiros Quer queira, quer não, a gente se emociona Porque o Marcelinho começou correndo no maço E já na sua segunda vaquejada já está saindo com dinheiro no bolso E o Carlos Henrique, que a gente já é um pouquinho mais velho A gente já vem acompanhando ele também É uma grande alegria que esse menino está dando aqui para a gente também Que acompanha o Chiquinho nas vaquejadas do Brasil afora Então é um motivo de muito orgulho aqui para o parque Aqui e para a nossa cidade, para a gente Como todo, para a sociedade aqui E a gente vai abrir a escolinha Gerando oportunidade para mais crianças também Ter a oportunidade de adentrar esse esporte E eu estou muito feliz com o resultado da minha equipe E ao Carlos Henrique especial Parabéns E esse troféu Você está, Carlos Henrique Daqui a uns 30 ou mais Vai lembrar desse momento Guargi ele com muito zelo Viu? Primeiramente a Deus Porque eu estou aqui Graças a Deus Por causa do seu Marcelo Me deu essa oportunidade Chiquinho, como se fosse meu pai Sempre me ajudou em todas as coisas Agradecer primeiramente o papai também Porque sempre que eu estejo comigo Todos eles me deram Tossa oportunidade Está bom Brasil Brasil Abre a porteira e manda boi E agora para a vaqueirama da categoria regional A próxima volta E aqui mais um aluno do professor Chiquinho Lucena em destaque. Outro filho do Marcelo Mendes, o segundo, é o Tasso Felipe. Outro filho do Marcelo Mendes, o segundo, é o Tasso Felipe. O funil vai apertando e olha ele aí, segue adiante, buscando título de campeão. E como a vaquejada ou qualquer um outro esporte ganhar ou perder? É uma questão de detalhes que isso destina que justamente o boi do vaqueiro Tasso Felipe desse uma diminuída bem na entrada do cal. Aí fica difícil para qualquer vaqueiro. Correndo logo em seguida, o vaqueiro Caio Vitor teve 100% de aproveitamento. Fez valer o boi e foi aplaudido e reconhecido como o grande campeão. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, a todos os meus amigos que estavam torcendo por mim, a Apolo Borges, Rony Elias, meu amigo Tasso Felipe, obrigado pela sua oportunidade. Agradecer a minha mãe que está em casa torcendo por mim, que nunca deixou de me apoiar. E é isso, eu quero agradecer a todo mundo que torce por mim de coração mesmo. Gosto de tudo de graça. É com imensa satisfação e gratidão que estamos concluindo mais uma disputa. Graças a Deus eu saí reservado campeão. Meus amigos aqui do Rancho Leão, Caio Vitor, foram campeões. A gente, quando demos essa rodada agora, rachamos o dinheiro e fomos disputar o troféu, o primeiro lugar. E eu disse a ele, Caio Vitor, não é porque você está correndo para mim, não é porque eu sou dono do parque que você vai perder, não. Nós vamos disputar, vamos botar os boi e quem for o melhor vai ser o campeão. Se for de ser eu, será. Se for de você, será. E graças a Deus ele conseguiu sair na frente. Obrigado a todos, tenham um bom dia e vamos para mais disputas. Segura a porteira aí, mais um instante. Vamos agora fazer um rápido intervalo, mas já já estaremos de volta. Abra a porteira, Gilson, 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 Gilson. O programa Abra a Porteira, esse programa me agrada. Gilson Teles, no comando, alegra rapaziada. No nosso país inteiro, divulgando a vaquejada. Abre a porteira e manda voe com fé em Deus. Escolha ser campeão. Performance. Abra a porta. Gilson, 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 Gilson. Não importa se a competição está na classificação ou na disputa final aqui na Arena. Exatamente às 18 horas, todos os dias, é realizada uma prece em agradecimento à nossa mãe Aparecida. Mas a de hoje foi transferida aqui, para o lado de fora da pista, bem do ladinho aqui da imagem da nossa padroeira, Nossa Senhora da Aparecida. Com a palavra, o Padre Jurandir, que veio dar a bênção aos vaqueiros e a todos os participantes deste evento. Nossa Senhora, cubra todos nós com seu manto sagrado. Que os anjos de Deus estejam neste lugar. Sobre todos os que irão participar desta grande vaquejada. Todos aqueles que irão correr. Os vaqueiros serão abençoados, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Os cavalos serão abençoados, pois o Senhor vai derramar o seu amor. As famílias serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor. E em nome de Integral Mix, a gente traz agora para você a disputa da categoria feminino light. Não temos imagens da disputa, ela terminou cedo demais, madrugou. Mas a grande campeã da categoria feminina light foi essa aí, a pequenininha piauiense, que representou a capital teresina, Clarice Reis. Parabéns aí, Clarice. Realmente, ganhar sem racha é sempre mais gostoso. Fala aí sobre essa emoção. É muito emocionante a gente estar ganhando assim, porque é a primeira vez que eu estou ganhando no parque. Primeira vez que eu bati, uma cena no parque, que ano passado não deu certo, mas esse ano deu certo, graças a Deus. Nem bateu no ano passado? Nem cheguei a bater, nem cheguei a bater no ano passado. Aí esse ano levar o primeiro é bom demais. Muito gostoso, né? É, sim. Oferece para quem? Para Deus primeiramente, para minha família. O meu pai está completando hoje, o carrapicho. Está completando o ano? Está, sim. Que maravilha, carrapicho aí, que apresentasse aí para você, meu amigo. O troféu de campeã, Clarice oferecendo aí para você felicidades, vida longa, muita saúde, muita paz. E que você veja a sua filhota ganhar muitos e muitos prêmios mais. Vamos simbora, vamos acompanhar mais disputas aqui no Parque Fernando Magalhães, Piracuruca, Piauí. Abra a porteira e manda oi. Segura a porteira aí que a gente traz agora a nossa agenda da semana com oferecimento de Clara Urbanismo. Oferecimento também de Integral Mix, a ração dos campeões. Começa nesta sexta-feira, dia 29, e vai até o dia 30, a primeira edição do Circuito União de Vaquejada. O encontro da Vaqueirama neste circuito inovador e cheio de novas ideias para o melhoramento e maior profissionalismo do esporte será na casa do inesquecível Napoleon Sus, Aras Integral. O Abra a porteira vai estar acompanhando cada detalhe deste circuito que, garanto, ficará para a história. Quer ver? Espere aí. Ou melhor, vamos para lá com a gente, né? A gente então se vê por lá. Na semana seguinte, nossa equipe continua no Ceará. Nós e a Vaqueirama, que gosta de correr uma boiada diferente e uma corrida top e com dono. Estou falando da vaquejada da Fazenda Alves no Amanarim, Maranguape, Ceará. Promovida pelo vaqueiro e criador Pantico Alves. Serão 45 mil reais na premiação. Você não pode perder, vaqueiro. A gente se encontra por lá. Vamos embora. E corrida de boia é o que não falta no Ceará. Pois logo depois, na semana seguinte, já estaremos na cobertura da segunda prova do Circuito União de Vaquejada. Sob o comando do também criador e vaqueiro PH, Paulo Helder, no PH Ranch em Cascavel, Ceará. O evento acontece entre os dias 13 e 14 de outubro e traz aí a premiação de 50 mil reais. Vaqueiro corre três bois, né, para bater a senha. Categoria derby vai acontecer em todas as etapas, um circuito que traz 220 mil reais na premiação, incluindo um carro zero quilômetro. Depois da segunda prova, um descanso, e isso é natural, é necessário. Um descanso para a tropa aí nos dias 27 e 28. Todas as atenções se voltarão para o Aras Tavares, que realizará a grande final do Circuito União de Vaquejada. Eita, vou matar a saudade no Aras Tavares, viu? Lá viveremos as emoções da grande final. Não perca, portanto. E aproveitando aqui, deixo até uma dica. Se você não conhece ainda o Aras Tavares, né, muito bonito, com uma tropa excepcional, muito bem estruturado, aí você aproveita e faz as duas coisas. Vai lá, participa desta grande final e conhece o Aras Tavares. Mas é hora da gente voltar a falar da vaquejada, da que entrou definitivamente para o ranking das melhores e maiores corridas de boi do Brasil, Parque Fernando Magalhães. Como mostramos no início do programa, estamos falando de um evento que vai muito além da competição aqui na pista, pois, além da vaquejada, o evento gera grandes negócios. Um mundo de negócios entre criadores das mais diversas raças aqui expostas. Alguns criadores também participam, através de seus animais, de competições entre animais como vacas, né, na produção diária de leite e também cabras. Fomos campeão, tivemos a felicidade de ser campeão na categoria cabra, primeiro e segundo lugar. Primeiro e segundo. E segundo e terceiro na categoria nuvilha. Segundo e terceiro. Na categoria nuvilha. Na categoria nuvilha. E a família toda é envolvida aqui na criação. Como é que é o nome do... Josué. O filhote aqui. Josué. Josué. E ali vai ser a filhota ou o filhote? Filhote, é o joabe. Jo? Joabe. Joabe. Para que existem? Os que criam boi de corte, boi com genética de reprodução, os que criam vacas de leite e os que criam cabra. O Marcelo finalizou ali dizendo que é capaz de mudar de vaca para cabra, porque ficou encantado com a quantidade de leite produzido pela campeã. Quantos quilos? Sete quilos de leite. Sete quilos de leite dia. Parabéns aí, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Para que vocês terem esses títulos ou esses prêmios para quem? Para toda a minha família que me apoia, né? Primeiramente a Deus e depois a minha família que me apoia nesse trabalho. E o evento aqui? E o evento também. Grande evento. Tende a valorizar esse trabalho que a gente faz na fazenda. Mais negócios também são gerados aqui no Leilão de Animais e aquecem o evento com ofertas a cada lote. Eu tenho parcela de 1,250, a presidência. Eu tenho 50 ofertas. Eu tenho 1,250, a guardeia de 0,900. Ela não pode perder 1,250, a guardeia de 0,900. Consigir nada. Vendi. Bom, e a próxima agora é com o meu amigo Léo. O Leonardo é responsável, a gente fala sempre, pelo setor de cá. Embora aqui tudo é coligado, tudo se respira a mesma coisa. O ar do sertão, do boi, do cavalo, do vaqueiro, do criador. Mas o Léo se identifica mais com esse mundo de cá. O mundo do boi, da vaca pior, da vaca leiteira. Enfim, de todos os animais que participam nesse ano, assim como no ano passado, da exposição agropecuária da Fazenda Tasso Filipe. Buscando sempre, assim como o irmão, a perfeição. Buscando sempre o melhor. Buscando sempre o melhor parceiro. E é assim que eu creio que, pelo seu rosto e pelo que a gente está escutando, você atingiu novamente o objetivo, juntamente com toda a sua equipe, né, Léo? Sim, a gente fez aqui com muito carinho a organização do evento. E aí é uma coisa, assim, uma satisfação muito grande, assim, a gente realizar esse evento, a exposição. Muito bom mesmo. Em relação a 2022, comparado agora com essa segunda edição, o que a gente tem aí para contar como crescimento, como objetivos alcançados? O crescimento é que são mais criadores que entraram, mais expositores estão aqui. Estão acreditando na raça, né? Então, está, assim, superando as expectativas. Está excelente, um evento muito movimentado, graças a Deus. E a gente só tem a agradecer aos amigos e a Deus pela oportunidade de estarmos realizando mais uma feira. Parabenizar você, Léo. Te desejar sempre sucesso. Nesse evento gigante, que precisava, de fato, existir essa divisão de trabalho, de funções, de responsabilidades. E desejar que você sempre esteja comemorando ao final de cada evento. Muito obrigado. Eu que agradeço você sempre na parceria de estar presente com a gente. E já estamos pensando na quarta e segunda edição de Piracuruca em 2024. E já estamos lhe convidando para vir fazer a cobertura de mais um evento. com essa sua amizade que você tem por todos nós. É isso aí. É sempre muito bom o Ábio da Porteira viajar por esse Nordeste. E divulgar, mostrar, registrar eventos que reúnem, na verdade, praticamente toda a cadeia rural. Do mundo rural. Do agronegócio. E é assim em Piracuruca. E é assim que a gente espera sempre que esses meninos aqui, com tanta dedicação, com tanta responsabilidade, com tanto amor, ao mundo rural, ao cavalo, ao vaqueiro, ao boi, que eles cresçam cada vez mais. Porque o sucesso deles, com certeza, será sempre compartilhado com todo esse mundo que faz o mundo rural nordestino. Abre a ponteira. E manda, boi. E se o agronegócio foi destaque em mais um ano, neste evento aqui em Piracuruca, no Piauí, na fazenda Iaras Tasso Felipe, aqui na pista, por outro lado, a vaqueirama da categoria aspirante também fez a temperatura subir. Disputa bonita, boiada sobrando e cada vaqueiro indo ao limite, buscando boi após boi se sagrar o grande campeão. Acompanhe aí alguns dos melhores momentos desta disputa categoria aspirante que ficou gravado na memória de muita gente aqui nas arquibancadas. Acompanhe aí alguns dos melhores momentos desta disputa categoria aspirante que ficou gravado na memória de muita gente aqui nas arquibancadas. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Momentos finais desta disputadíssima corrida pela taça de campeão e mais um vaqueiro que carrega Deus como seu maior estereiro se sagra o grande campeão. Foi o Matheus Vinícius, ele que trouxe aí a representação da delegação do Parque Macedão do Estado do Maranhão. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? Porque se não fosse pela vontade dele, a gente não estaria aqui hoje. E toda honra e toda glória seja dedicada a ele. Quero agradecer ao Manguinha por todo o esforço que ele sempre tem por mim. Lá no começo do ano, na Copa SPV, a gente rachou lá o primeiro lugar. E o Manguinha, vamos entrar dentro da pista? Ele disse, não, Matheus, nós vamos entrar dentro da pista quando a gente for campeão sozinho, né? E Deus honrou hoje e só gratidão. Quero agradecer também aos meus amigos que estão aqui torcendo, a todo mundo que estava na torcida. Quero agradecer a minha equipe, o Nandinho, ao Lucas, a seu Mazuca, que é mesmo que é um pai pra mim. E é isso, só gratidão que eu tenho aqui. E parabenizar seu Marcelo pelo show de vaquejada. Brasil! A gente traz agora pra você a classificação da categoria profissional. Não temos imagens da disputa, mas pela ordem de inscrição, em primeiro lugar ficou Bill Passarinho, em Blue e Prince Mab, representando o Rancho FM de Buriti dos Lopes Piauí. Em segundo lugar ficou Nem Vieira, em Eternally Flagues. Em terceiro lugar ficou Lucas Latécio, em Apolo Verde, representando o Aras G do Parque São Lucas Ceará. A gente traz agora a classificação da categoria Master Avap. Primeiro e reservado campeão ficou pra ele Antônio Poção, representando o Parque Camila de Cristina Piauí. Em terceiro lugar ficou Wilson Barbosa, representante da equipe WBC Rich, de São Luís, capital maranhense. Confira agora como ficou a categoria Amador Avançado. Em primeiro lugar ficou Lucas Rodrigues, representando o LS Construções Ceará. O segundo lugar ficou pra João Paulo Silveira, representando o Breno Silveira, fazenda Canto da Taboca. E em terceiro lugar ficou João Bruno, representando o Rancho MP Assis São Paulo. Categoria Master Aberto. Primeiro e segundo lugar ficou pra Arnaldo, do Rancho MP Assis São Paulo. E em terceiro lugar ficou Churica, representando o Mercadinho Saraiva. E por último a gente traz agora a classificação da categoria Feminina. Em primeiríssimo lugar ficou ela, Alice Cavalcante Sem Racha, representando a equipe Fufão Eventos. Maranhão. O segundo lugar ficou para Lorena Laís, representando o Cerâmica São José de Teresina, capital piauiense. E em terceiro lugar ficou pra Raira Feitosa, representando a fazenda 4XS e Água Mineral, Castelo de Juazeiro do Norte, Ceará. E a gente então encerra agora a nossa edição da faquejada do Parque Fernando Magalhães, de Piracuruca, Piauí. Alguém tem dúvida de que foi um show de evento? Claro que não, né? Parabenizando aí mais uma vez a todos os classificados, parabenizando a equipe organizadora. Ano que vem será em nova data e com certeza uma nova premiação. E não tenha dúvida também de que teremos de novo um super evento. Um forte abraço, até semana que vem. Obrigado pela audiência. Fiquem todos com Deus. Até. E aí